Olá, meus caros amigos, desta vez vou tentar falar um bocadinho convosco acerca do que está a passar. Vou falar um bocadinho convosco do que está a passar, principalmente porque eu estou um bocadinho chateado por causa deste microfone que não coopera comigo e tudo mais. E eu estou a ficar nervoso de que o microfone vai para a zena lá fora. Esqueçam, esqueçam, esqueçam. Mas pronto. Sei lá pessoal, sei lá. Pronto pessoal, lá está. Já estou com isto de buscar eles. Mas pronto. Vamos então falar um bocadinho do que é que eu... Ok, vamos tentar falar um bocadinho sobre o que é que possa ser, o que é que possa não ser. O que é que verdadeiramente... sei lá. Vamos pensar. Vamos pensar com calma o que é que possa ser, o que é que possa não ser. E o que é que eu possa reagir, não é? Principalmente. Vamos reagir então a um canal. Eu já reagi também. Mas... Vamos reagir também a um canal. A um outro canal. Que... Vocês já sabem. Eu gosto de trazer coisas de todo tipo. Eu gosto de trazer coisas de todo tipo. E trazendo... Eu já trouxe no dia 22. Ok. No dia 22 trouxe o Waryuki. E hoje dia 29. Porque eu vou trazer vídeos todos os sábados. Portanto... Não... Não... Não coisem. Não estranhem se os vídeos saírem todos os sábados. Mas é... Os vídeos vão sair todos os sábados. Portanto... Vamos ter vídeos todos os sábados. Vamos ter vídeos todos os sábados. E este vídeo... Vai... Vai ser desta menina aqui. Vai ser desta menina aqui. Portanto... Puta que pariu! Esta é desta menina aqui. Que tem um canal no Youtube. E que... Há... 4 meses atrás... Afirmou... Afirmou... Fez um vídeo... No Youtube... A dizer que era da comunidade LGBT. LGBT. Portanto... Pertence ao B. Bissexual. Portanto... Portanto... Ah... Ok... Eu... Ah... Eu... Na minha opinião... Eu... Eu... Na minha opinião... Eu olhei... E diz... Puta que pariu... Esta... Mulher... Sim... É uma mulher... Obviamente... Não é? Obviamente... Vocês estão a ver ali uma mulher. Esta mulher... Eu tenho que puxar isto para cima. Esta mulher... Ok... Esta mulher... Obviamente... Perdeu muito tempo... Da sua vida... Ao dizer agora... Ah... Que... É... Que... Que é... Da comunidade LGBT, né? Ao dizer agora que é da comunidade LGBT... Tá... É... Tá a dizer... Sei lá... Não sei onde é que eu quero chegar... Mas... Ao dizer agora... Perdeu muito tempo... Mas também uma pessoa... Falta uma palavra... A pessoa só diz... A pessoa só diz quando quer, né? A pessoa só diz quando quer... E... Quando verdadeiramente... Se sente confortável... E verdadeiramente... Se sente... À vontade para dizer... Que é... Da comunidade LGBT... Eu... Por exemplo... Eu... Na... Na... No meu caso... Eu vou dizer agora o meu caso, pessoal... Eu... No meu caso... Eu... 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 Eu pertenço... A comunidade LGBT... Sou gay... Vamos supor... Vamos supor... Eu... Sou gay... Eu... Digo a toda a gente que sou gay... Eu... Eu... Só dizia agora... Né... Só dizia agora... Para ter coragem para dizer... Apá... As pessoas... Lá está... As pessoas não têm que dizer... No início dos vídeos... As pessoas não têm que dizer... Olá... Sou gay... Sou lésbica... Sou bissexual... Apá... Desculpem... Desculpem... Este vídeo está a tomar um bocadinho estranho... Porque sim... Este vídeo está a tomar um bocadinho estranho... Vamos ver este vídeo... Vamos ver este vídeo que é... Tome Banho Comigo... Um bocadinho estranho... Um bocadinho estranho... Tirando... Tendo em conta que... É um vídeo para o YouTube... Tome Banho Comigo... Eu não quero... Eu não quero... Crucificar... Neste pranto... Eu vou te trocar por um santo... Uma brilhada no meu cantão... Toda a perda olhou pra mim... E disse assim... E disse assim... Com alegria... É muito difícil tocar com essas unhas de burguês safadas... Inclusive... Para falar em burguês safadas... Deixa o like... Para continuar sendo... Tente tomar burguês safadas... E... Continuar mantendo essas unhas de burguês safadas... Meu Deus... Que YouTube merda que eu sou... Eu literalmente pedi um like nas primeiras palavras do vídeo... Não disse nem oi bom dia... Inclusive... Oi bom dia... Eu acho que eu já perdi as estribeiras... Nesse canal... Porque... Ó... Ninguém tá entendendo nada... É... Enfim... Eu tô feia... Tô horrorosa... Acordei hoje... Com preguiça... Com preguiça de viver... Queria ficar deitada na minha cama... Queria estar deitada aqui até agora... Acordei 7 da manhã... Oh meu Deus do céu... Ela acordou 7 da manhã... Eu acordo 5 da manhã todo dia... Eu sei... Eu sou uma fresca do caramba... E não tá focando nessa câmera... Só desculpem... Mas... Você tem que entender que eu sou fresca... Entendeu? Enfim... Hoje eu vim falar de uma coisa... Que eu ainda não fiz nesse dia de hoje... Que é banho... Tomar um banhozinho gostoso... Pra você ficar cheiroso... Hoje eu vim falar de banho... Por quê? Porque eu achei um site... Filha do mato... Um site desgraçado... Não vou falar palavrão... Porque aqui é family frankly... Tá bom? Mas eu achei um site... Que meio que tá falando... Como você deve tomar banho... Meu filho... Me respeita... Eu tomo um banho por dia... E esse um banho é sagrado... Eu tomo banho do jeito que eu quiser... Tá entendendo? Se eu quiser tomar banho de cabeça pra baixo... Eu tomo... Só não tomo... Porque eu não consigo ficar de cabeça pra baixo... Mas se eu conseguisse... Eu... Não tomaria também não... Porque ia ser meio estranho, né? Ia lavar só... A... A coisa do baixo, né? Desculpa... O que você deve e o que você não deve fazer no banho... Mas hoje eu acordei vida louca... Eu acordei... Ok... Desculpa ela estar aqui às oito horas da noite... Mais uma vez, ó... Oito horas da noite... Oi... Oi... Peraí... Oito... Oito horas da noite... São oito horas da noite... Não... Não era oito horas da manhã... São oito horas da noite... Não... Não era oito horas da manhã... São oito horas da noite... Virada do Samurai! Hoje eu tô até andando por aqui pelo quarto... Tô gravando... Tô achando que eu tô... Que eu tô num... Eu tô perdida hoje, é sério... Eu tô perdida de verdade... Me... Me entendam... Só me entendam... E assim... Hoje vocês vão tomar banho comigo... Vocês não vão ver... As minhas tetinhas, tá? Só não vão ver minhas tetinhas... Porque aqui não é... X vídeo! Hoje vocês vão tomar banho comigo... Porque hoje eu tô... E quando ela postou aquele vídeo... Agora falando a sério... Quando ela postou aquele vídeo... Esperem aí... Eu até vou mostrar... Eu vou parar este vídeo... E vou mostrar este vídeo... Olhem... Ai gente... Espera aí... Que esse momento é especial... Vou acender uma velha minha... Essa vela aqui... É uma vela... Que... Eu... Comprei... E eu sempre tive pena de acender... Ela é extremamente cheirosa... Foi cara... É de romã... E eu falei... Ah... Quero acender quando alguém especial... Vier aqui em casa... Mas... Na vida amorosa... Não vou botar esperança nisso... Entendeu? Então... Esse é o momento especial... Esse vídeo é especial... E aí eu vou acender com vocês... Que vai começar a perfumar aqui... O ambiente... Que no caso... Só eu... Vou sentir... Ninguém vai sentir... Mas... É importante... Esse momento é importante... Vamos lá... Acender uma velinha... Para cantar parabéns... Eu queria gravar este vídeo... No meu quarto... Assim... Tipo... No ambiente... Só que aí começou a ficar tarde... Porque eu comecei a procrastinar... E aí o meu quarto... Começou a ficar escuro... E aí... Eu só tô procrastinando... Ai gente... Puta... Olha o vídeo que eu tô gravando... Eu não imaginava que eu ia gravar este vídeo... Tá? Só pra deixar claro... Mas como vocês viram no título... É basicamente eu saindo do meu armário de vidro... Galera... É... É isso... É esse o vídeo... É esse o vídeo... É isso... É esse o vídeo... Eu escrevi um roteirinho... Alguns tópicos... Porque senão eu vou começar a me embolar toda aqui... E esse vídeo é basicamente para quem tá subiando... No meu vídeo... Importante... Quem tá subiando nessa p... Eu não ia gravar esse vídeo... Eu decidi gravar esse vídeo... Eu acho que semana passada... Eu só ia postar nas redes sociais... Tipo é isso... Galera... Eu sou bissexual... Uma hora eu quero pegar uma velha... Outra hora eu quero pegar um homem... Oi... Ela fala assim... Oi... Eu sou bissexual... Ei festa... Eu queria só soltar... Pra vocês assim... Oficializar né... Porque saber todo mundo já sabia... Né... Mas assim... Eu queria oficializar lá no Twitter... E aí eu falei... Tudo da minha vida... Todas as minhas fases... Eu gravei um vídeo pro YouTube... Ficou registrado... E eu acho que essa é a melhor maneira de eu registrar as coisas... E eu gosto de registrar... Então... Pra eu contar também... Melhor... A minha história... O meu processo... Que vou logo avisando que foi muito leve... Então esse vídeo não vai ter... Emissão de moral... Nem nada... É só eu contando... Pra vocês... Porque eu acho que todo mundo é curioso... Todo mundo quer saber... Como que eu comecei a... Beijar mulheres... Eu anotei aqui... Pra falar do delineado... Porque... Todo mundo fala... Ai... Tanto bissexual vai fazer delineado bonito... É galera... Eu sou a maior bissexual do Brasil... Então... Realmente... É um dom... Cara... É o seguinte... Eu acho que a nossa geração... Essa... Vocês... Eu... Sou jovem... Eu tenho 17 anos... Eu acho que a nossa geração tá muito aberta... E eu acho que se eu não tivesse tão aberta... Se eu não tivesse nascido nessa geração... Talvez... Eu... Não me abrisse... Não teria conhecido a vida que é... Entendeu? Ser bissexual... Mas é isso... Eu decidi contar porque... Cara... Tava foda esconder... Eu só queria tuitar assim... Homens e mulheres... Deem em cima de mim... Tô gravando esse vídeo... Pra você... Que é mulher... Que ficava... Ai Sofia... Será que eu dou em cima... Dá em cima de mim... Por favor... Só dá em cima de mim... Eu acho que a nossa geração... Ela tá muito aberta... Esses dias... Eu contei pra alguém isso... Eu contei pra alguém... Aleatória... E aí... A pessoa falou... Todo mundo da idade de vocês é... E não... Obviamente não... Mas assim... Eu acho que a gente tá mais aberto... E eu falo... Que o meu processo foi uma coisa leve... Porque quando eu descobri... Que eu gosto de fazer mulher... Eu não fiquei tipo... Caralho... Eu gosto de fazer a boca das mulheres... Eu vou se apedrejar... Não... Tipo... A minha única preocupação mesmo... Era o processo... De contar pra minha família e tal... Mas em nenhum momento... Eu fiquei... Me prendendo e tal... Isso foi muito legal... Também porque eu descobri mais velha... Eu... Vou contar... Como tudo começou... Vem aqui... Senta aqui comigo... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar... Eu vou contar também... Como eu falei pra minha mãe... Ih... Eu odeio esconder as coisas de vocês... De verdade... Tipo... Às vezes eu invento uma fic... Que eu vou... Eu vou segurando a fic e tal... Pra render like... Essas coisas... Esse é meu trabalho... Esse é meu trabalho de nele... Mas aí... Uma hora eu conto... Entendeu? Uma hora eu vou contar... Relaxa... Tipo... Foi muito ruim... Eu já sabia que eu ia contar pra vocês... Eu só tava esperando o meu processo... Tava esperando eu contar pra minha mãe também... Porque foi recente... Eu contei pra ela esse ano... 2022... Minha mãe não sabe de nenhuma história que eu vou contar aqui... Ela vai ficar sabendo agora... Minha casa tá começando a ficar escura... Mas essa é a vibe... Porra do sol... E pá... Sofia... Quando você começou a pegar mulher... Eu peguei a primeira menina na minha vida... Eu vou falar mais de menina... Porque menino... Eu sempre peguei a minha vida toda... Entendeu? Então... Sempre soube que eu gostava de homem... Enfim... A gente é induzido a isso... Então... Nunca teve dúvida... Então eu gosto de homem... Pode dar isso aí no meu homem... Gosto de homem... Gosto de mulher... Mas aí o processo que eu descobri que eu gostava de ficar com meninas foi o seguinte... Eu fiquei com a primeira menina na minha vida com 16 anos... Eu tinha 16 anos... Era a segunda ou a terceira vez que eu vinha pra São Paulo... Alguma coisa assim... É São Paulo... É cidade LGBTQIA mais... Da putaria... Não é possível, bicho... Eu já pensava sobre isso... Eu sabia que algum dia eu ia experimentar... Eu tinha curiosidade de experimentar... Me questionava desde muito jovem... Será que eu gosto de mulher? Não... Calma... Calma... Será que eu gosto de mulher? E aí eu falava... Um dia eu vou experimentar, tá ligado? E aí eu tava numa festa aqui em São Paulo e tal... E a menina falou... Eu tenho crush em você... Blá, blá, blá... Não sei o que... E aí ela... Bonita... E aí eu com 16 anos fiquei... Meu Deus do céu... Eu ia beijar uma menina... Toda idiota... Parecia que eu ia dar meu primeiro beijo... Entendeu? Eu ia dar meu primeiro beijo numa menina... Mas... Fui lá... Beijei ela... O que aconteceu? Foi legal... Mas eu não senti nada demais... Tipo... Ok... Beijou a menina... E aí eu não me considerei bissexual a partir daí... Tá ligado? Eu falei... Beleza... Beijou a menina... Eu não fiquei tipo... Uh... Beijou a menina... Mas também não fiquei... Eu... Eu sou a maior bissexual do planeta... Eu só falei... Ok... Ok... Foi bom... Não tirem o foco do vídeo... Do vídeo... De mim... Portanto... O foco do vídeo não sou eu... É o vídeo... Obrigada... Não senti aquela coisa... A mesma coisa que tipo... Às vezes eu fico com as pessoas aleatórias... Assim... Não é muito recorrente isso... Só pra deixar claro... Eu sou realmente bem santinha do paloco... Eu fico com as pessoas recorrentes assim... E não sinto nada... Porque é beijar pro beijar... Entendeu? Então foi basicamente a mesma coisa... E aí comecei a vir mais pro São Paulo... Blá, blá, blá... Todo mundo aqui é muito animado... E aí comecei a ficar com mais meninas... Em festas... E aí inclusive teve uma vez que... Eu fiquei com uma menina... Eu falei assim... Meu Deus... Alguma coisa diferente aqui... Não foi tipo... Absurdamente... Agora eu sei que eu sou bi... Mas foi tipo... Alguma coisa aconteceu... Alguma coisa foi diferente... Eu gostei mais... E aí eu lembro que na época... Essa menina até me chamou... Pra ir pra casa dela... E tal... E aí eu... Tive um gay pene... Que é absurdo... Sumi... Falei... Não... Não... Eu não tava preparada ainda... Entendeu? Respeite os seus processos... Passou um aninho... Fiz terapia... Sei lá o que... Comecei a falar pra minha terapeuta assim... Eu tô encalhada... Estou encalhada... Eu não dou um beijo na boca... Eu não me envolvo com ninguém... Eu não sinto uma borboleta no estômago... Alguma coisa... E aí a minha terapeuta falou assim... Se abra... E eu falei... Eu falei... Eu tenho que tentar... Me envolver com uma menina... Porque menina eu já sei que eu gosto... Eu quero uma aventura diferente... Eu quero uma emoção... Eu jurava que ia ser tipo... Eu vou ficar com a menina... Eu vou me apaixonar... E vou casar... Porque... Mulheres... São... Complicadas... E aí... Aí galera... Mulher foda hein... E aí... Eu ainda não me considerava bissexual... E aí eu falei... Ok... Minha terapeuta pediu pra eu me abrir... Eu tô numa fase que eu... Faria várias coisas... E eu... Passei dessa... Dessa fase de ficar... Sendo... Não vou... Eu vou... E aí eu falei... Vou escolher alguém... Pra ficar... E aí eu falei... Essa menina... Essa... Escolhi... Escolhi uma... E aí eu comecei... A trocar ideia... E tal... Não quero falar sobre isso... Ai... Eu não quero mais falar sobre isso... Tá... Eu vou contar resumidamente aqui... Pra não me expor também... Não ficar me expondo... Ô pessoal... Eu volto já né... Eu volto já... Vamos continuar... Enfim... Comecei a... A conhecer... Claramente estou muito... Muito nervosa aqui... Mas comecei a conversar mais... Conhecer... Construir uma amizade... Uma coisa assim... E tal... E aí eu falei... É... Agora eu sei que eu sou bissexual... Entendeu? Tipo... Eu comecei a gostar... Dessa menina... Comecei a gostar... E eu falei... Ah galera... Não tem mais como fugir... Estou apaixonada por uma mulher... Já era... É... Não tem como não ser bissexual... E aí nessa fase também... Eu fiquei com várias outras meninas... E foi diferente... Depois que eu me descobri bissexual... E me abri mais... Comecei a enxergar as mulheres... De outra maneira... Era estranho mano... Era estranho... Porque parece que virou uma chavinha aqui... Eu abri meu Instagram... Uma menina que eu via... E nem pensava... Assim... Tipo... Tava tudo tão internalizado... Aí eu... Abri meu Instagram... E falava... Mano... Eu acho que eu gosto disso aqui também... Eu acho que eu gosto... E aí eu fui experimentando mais... Mas... Fui experimentando... Fui experimentando... E aí... Tava diferente... Cada vez que eu ficava com mulheres... Era diferente... Sabe... Do antes... Porque antes provavelmente... Tinha outras questões... Eu não estava preparada... Eu... Me... Fodava um pouco... E tal... E eu realmente sentia que eu não estava preparada para isso... Na minha vida ainda... E aí... É isso... Inclusive foi muito engraçado... Porque no dia... Que eu percebi que eu estava gostando dessa menina... Eu falei assim... Minha vida é incrível... Eu gosto de mulher... Ah... Vou ser muito feliz... Caramba... Eu sofri o dobro... Foda... Mas me fez aprender e tá tudo bem... Hoje... Hoje tá tudo bem, galera... Uau... É o Biazinho... Garoto Infernal... Se você não assistiu... Assista... Muito legal esse clipe... Maneiro... Tem eu beijando na boca lá... Duas mulheres e tal... Beijei... Beijei na boca... Uh... Que bebe... E aí... Eu já queria contar para a maninha... Só que eu não sabia como... E aí eu falei... Caramba... Eu gravei um clipe... Beijando a mulher... Porque eu falei... Eu posso falar para ela... Só que eu gravei um clipe... Beijando a mulher... Que foi profissional... Sempre foi profissional... Ou eu posso aproveitar e já falar... Entendeu... E aí teve um dia aleatório... Eu já estava pensando em contar para ela... Ela me ligou... Ela sempre me liga e tal... Mas ela me ligou... E aí deu aqueles... Cinco minutos de coragem... Aquele famoso... Cinco minutos de coragem... Que eu falei... É isso, bicho... Vou contar agora... Contei... Quando eu desliguei o telefone... Eu falei... Mas... Foi basicamente assim... Eu falei... Mãe... Eu gravei... Um vídeo... E nesse clipe eu beijei... Minha amiga... Ah... Tudo bem... É trabalho... É só trabalho... Ela repetiu isso... É só trabalho... Aí eu falei... Ou eu posso cagar as calças agora... E falar... É mãe... Foi trabalho... Tchau... Beijo... Ou falar... Foi trabalho ali... Mas geralmente não é trabalho... Ou só trabalho não é... E aí... Ela falou... É só trabalho... Aí eu... Já arregando né... De saco... Eu arregando... E se não fosse só trabalho... Minha mãe é muito tranquila... Ela falou... Por que? Você gosta de menina? Aí eu... Eu gosto de menina... Garotas, mulheres... Gosto... E de menino também... Olha que maneiro... Meninas e meninos... Pego os dois com frequência? Não... Sou a maior pegadora do mundo? Não... Porém... Sou virgem ainda? Não... Ui... Caralho... Contei... Meu Deus eu contei... Esse vídeo tá saindo provavelmente... Antes do DiaCast... Mas no DiaCast... Eu falei que ia falar... Que eu não sou mais virgem... Minha primeira relação sexual... Foi com mulher... Inclusive... O que é o DiaCast? Acho que o... Perem aí... DiaCast... É... Isso é um choque né galera... Ué... Sofia... Lambemos... E aí é isso... Eu contei pra ela... Falei... Gosto de menina... Gosto de menino... Esse clipe foi profissional... Carol é minha amiga... Mas eu frequentemente faço isso... Tá mãe? Faço isso com frequência na vida real... Fico com meninas... E aí ela... É filha... Tá tudo bem... É... Tudo que não fique aí usando droga... Saindo tarde... Voltando tarde... Se colocando em risco... Assalto... Ela morre de medo dessas coisas... Filha... Pode fazer o que quiser... Mas não usa droga... Nem sai... Nem volta pra casa tarde... Essa é a preocupação dela... Te amo mãe... Muito obrigada... Eu tô com muita vergonha... Né... Porque agora provavelmente... Você deve estar assistindo esse vídeo... E sabe... Caralho... Ela sabe que eu tô com mulher... Meu Deus... A única coisa que me impedia... De contar logo pra vocês... Era realmente tipo... Porque eu não tinha contado... Pra minha mãe ainda... Algumas pessoas da minha família... Não sabem... Estão sabendo agora... Se vocês tiverem assistindo... Bele pra você... Cara... Eu acho que foi realmente... Esse meu processo foi leve... No início... Eu tive um pouco de... Ya... É... É muito difícil nós... Tomarmos isto por garantido... Ah... Até nós... Pensarmos que isso... É a nossa via... Definitiva... Daquilo que nós queremos fazer... Estão entendendo? Ok... Como é que eu vou explicar isto? Ah... Para nós... Para nós nos assumirmos como bissexual... Eu vou tentar ser o mais breve possível... Para depois ir jantar... Porque já são oito e meia... E o homem acorda às seis e meia... Portanto... Eu vou ser um... Eu vou ter que fazer isto... Com a maior brevidade possível... Brevidade... Não é? Portanto... Uma pessoa... Para ser bissexual... Ou... Gay... Lésbico... Lésbico... Lésbica... Gay... Lésbico... Ok... Vês todo o sentido... Gay... Lésbica... Bissexual... Whatever... Never... Há muita coisa... Há muita coisa... Há muita coisa... Que tem que haver por trás... Para a pessoa... Passar a ação... Né? Percebem? Acho que agora percebem... Depois de ter visto o vídeo... Percebem... Mas bom pessoal... Hum... Eu... Eu... Tenho... Digamos... Tenho-vos a dizer... Que... Tenho-vos a dizer... Que este vídeo... Hum... Foi diferente... Foi dito... De uma maneira assim... De uma... De uma... De uma brevidade... Assim... De uma brevidade... Assim... De uma brevidade... Hum... Como é que eu ia explicar... Esta merda... De uma brevidade... Assim... Bem breve... Bem breve... Hum... Nós para conseguimos ser... Com licença... Gays... Lesbicas... Ou... Bissexuais... Ou... Transgénero... Transgénero... Hum... Trans... Onde é que se tem... Transgéneros... Eu não sei porque é que estou a falar aqui... De LGBT... Aqui no meio do vídeo... Só porque... Lá está... Já não sei o que é que eu estava a falar... Hum... Nós temos que... Ok... Esqueçam então... Esqueçam... Isto é um... Um processo sim... Um bocadinho... Cringe demais... Mas pronto... Hum... Espero mesmo que vocês tenham gostado... Se vocês gostarem... Deixem like... Este vídeo... Hum... 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 Este vídeo que eu fiz há uma semana atrás... Que... É... No dia... 22... O dia... O vídeo que eu fiz... Reizindo ao Ariyuki... Ele também pertence à comunidade LGBT... Né... Portanto... Ele... Ele... Pertencendo... A comunidade LGBT... Né... Faz todo sentido... Também estar incluído nisto... E ela também... Mas pronto... Hum... Basicamente é isso... Hum... Se vocês gostarem... Deixem like... Comentem o que vocês acharam... Estas cenas todas... E digam-me também... Hum... Se querem que eu faça... Reação a... Mais outros youtubers... E... Hum... Se querem que eu faça... Outro tipo de vídeos... Porque lá está... São muitos anos a fazer reação... E muitos anos a fazer vídeos... E... Hum... Pelo menos há dois anos que eu faço reação... Pá... Não... Não são assim tantos anos... Mas... Já são uns bons anos que eu faço reação... E lá está... Hum... Lá está... Quero... Pelo menos... Descansar um bocadinho... Mas o problema é que lá está... O meu... O meu intuito... Estamos sempre a dizer... Para fazer... Vídeos de React... Porque lá está... O meu... O meu foco era fazer vlogs... E tudo mais... Hum... Eu faria vlogs... Faria vlogs... Num canal com... Com o Rui... Eu posso fazer vlogs com... Com o Rui... Não me importo... Se vocês gostarem... Eu posso fazer... Vlogs com o Rui... Mas... Neste canal... Em principio... Hum... Não... Apesar de serem dois anos... A fazer... A fazer vídeos de React... E querer mudar também o conteúdo... Porque... Pfff... Lá está... Que apesar de também... De ter feito... Para aí... 4... Não... Já fiz mais... Já fiz para aí... 5... Ou 6... Ou 7... Já fiz para aí... 7 vlogs na rua... Isso é bom... Isso é bom... Significa que... Evolui... Mas pronto... Basicamente é isso... Fiquem bem... Até a próxima... Tchau...